Coloque cenoura no feijão e depois você vai me agradecer. Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de feijão. E aqui eu tenho uma cenoura cortada em rodelas. São rodelas bem grossas, tá pessoal? Vou colocar também uma colher de chá de sal e duas folhas de louro. Aqui também vou estar adicionando uma pitada de cominho. E agora eu vou colocar água. Enquanto isso, me contem de que cidade vocês me assistem, adoro saber. Aqui já está fervendo e vou cobrir tá pessoal. Essa receita fica muito gostosa. Vou colocar aqui a tampa da panela e depois que pegar a pressão, você começa a contar 25 minutos. Enquanto o feijão está no fogo, eu vou fritar o bacon que eu tenho. São 200 gramas de bacon. E aqui eu tenho também uma calabresa picadinha. E agora que já dei uma fritadinha nessa calabresa e nesse bacon, eu vou adicionar aqui uma cebola. Aqui eu tenho 4 dentes de alho também. E agora eu vou misturar e dar uma refogada aqui juntamente com esses outros ingredientes. Agora aqui eu vou desligar o fogo e vou reservar. Pessoal, aqui já está cozido o feijão. E eu vou tirar aqui um pouco da cenoura e um pouquinho de caldo. Aí vou colocar aqui no meu mix. Vou botando aqui também um pouquinho do caldo, tá pessoal? Aí nós vamos bater isso muito bem. Gente, aqui eu já bati e ficou desse jeito. Agora vou pegar isso tudo e vou colocar aqui junto com o nosso bacon e a nossa calabresa. Isso vai ficar uma delícia. Vamos por todo esse molho aqui. Ó gente, eu vou ligar aqui já em fogo baixo e vou dar uma mexidinha. Isso aqui fica com aquele gostinho de feijão bem temperadinho. Agora eu venho com o feijão e vou colocar aqui na minha frigideira. O feijão já está cozidinho, tá? Vou misturar aqui esse feijão e vai ficar um caldo grosso. Fica bem saboroso mesmo. E aqui pessoal, vou deixar ele ferver. Espero que estejam gostando da nossa receita de hoje. E gente, olha como que fica o nosso feijão. Ficou muito lindo, gente. Fica uma delícia. Agora vou botar um pouquinho de sal e também um pouco de cheiro verde, que é bem bom. E olha esse feijão pessoal. Depois dessa receita, vocês não vão querer fazer feijão de outra forma. Só desse jeito, porque gente, é muito gostoso isso. E essa foi nossa receita de hoje pessoal. Compartilhem com seus amigos que gostam desse tipo de dica. Espero você no nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste. Um beijão e fiquem com Deus.